A CIDADE NO BRASIL Este centro que hoje é aberto faz parte de uma parceria com as entidades de saúde, com a RS, também com os laboratórios que se disponibilizaram a construir connosco na cidade de Lisboa duas Valências que integram um conjunto de 10 no global da área metropolitana e num esforço coletivo que está a ser feito por todas as entidades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL